Agora falar sobre a comemoração a São Judas Tadeu, considerada um dos maiores, né? Esse evento é considerado um dos maiores eventos religiosos da Arquidiocese de Aracaju. Hoje ainda tem novembro e amanhã será o grande dia festivo. Assunto para Douglas Magalhães, ao vivo conosco. Douglas, excelente dia, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia mais uma vez também. Vamos falar sobre o finalzinho dessa programação, que ainda reserva momentos especiais, né Douglas? É, eu saí pedindo as bênçãos ao Santo das Causas Impossíveis para toda a nossa equipe, todos os nossos telespectadores. Eu estou ao lado do Frei Johnny, ele que vai falar para a gente sobre, hoje, amanhã, então a gente tem ainda novembro e amanhã é um grande dia. Bom dia, Frei Johnny. Bom dia a todos, pois então, hoje nós estamos encerrando a novena ao glorioso São Judas Tadeu, né? A novena é sempre essa experiência de reavivamento da nossa fé, de aprendizado. E esse ano nós queremos, olhando para São Judas Tadeu, assumir a nossa vocação missionária. O ano que vem, aqui no Santuário de São Judas Tadeu, será o ano de santas missões populares. E nós já queremos, desde já, aprender, né? Nos animar para assumir esse compromisso de missão. Esse ano, o dia de São Judas Tadeu, dia 28, cai no sábado, certamente, as pessoas, isso aqui vai encher, né? Porque, no dia de semana, as pessoas, ah, não posso ir, tal, trabalho, mas amanhã é sábado, os fiéis, acho que vai encher isso aqui. É sempre surpreendente o dia de São Judas Tadeu, né? É um dia normal, geralmente cai em dia normal, mas sempre tem a presença massiva dos fiéis. E, sendo sábado, nós esperamos também uma grande quantidade de pessoas que virão aqui para pedir a São Judas Tadeu, agradecer a São Judas Tadeu por tantas graças recebidas, visto que ele é o santo das causas impossíveis, né? Ele que tem o poder de Jesus de tornar possível o nosso impossível. A programação. Então, amanhã, nós teremos, às 5 horas da manhã, a bênção dos veículos e a alvorada festiva, né? Já tradicional, esta bênção dos veículos. Teremos missa às 5 e meia da manhã, às 7 horas, às 8 e meia, às 10 horas, a missa presidida pelo Provincial dos Capuchinhos. Meio dia, nós teremos a missa da graça, às 14h30, nós teremos outra missa, às 17h30, a missa solene, presidida pelo arcebispo emérito, Dom João. Às 18h30, a procissão de São Judas e às 20h30, a missa do servidor público. Então, serão oito missas para celebrarmos este dia do glorioso São Judas Tadeu. Aproveita para convidar os fiéis que estão aí assistindo nesse momento. Então, nós queremos convidar a todos, hoje, último dia de novena, né? Teremos aqui a presença do Frei Jorge Rocha, da cidade-feira de Santana. Duas novenas, 16h30 e 19h30, com quermesse, com novena kids, a novena para as crianças. E amanhã, o grande dia de São Judas Tadeu. Então, nós queremos convidar a todos a participar desta festa, que é patrimônio cultural e material do estado de Sergipe e também do município de Aracaju. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Paz e bem a todos. Aguardamos todos os fiéis católicos aqui na Igreja dos Capuchinhos. Pois é. O São Judas Tadeu, que é o padroeiro do Flamengo. Mas você que é vascaíno, você que torce pelo Bahia, Confiança, Sergipe, está todo mundo convidado para vir ao Santuário de São Judas Tadeu. É com você, Lucas. Obrigado, meu Douglas. Obrigado. Estão todos convidados. Obrigado.